Considerado um dos grandes autores do nosso tempo, John Fosser, autor norueguês, nasceu ali na costa da Noruega, foi o grande laureado com o Nobel de Literatura deste ano de 2023. Sim, hoje, dia 5 de outubro de 2023, saiu esse grande anúncio em que todos ficam ali, todos criticam, inclusive eu critico, porque eu vejo o Nobel de Literatura como algo muito eurocêntrico. Se vocês prestaram atenção, observarem ali na lista, vocês vão ver muitos europeus, homens brancos, essas coisas todas. Mas eu sempre faço essa crítica, mas a gente sempre fica empolgado com o anúncio para ler algo de quem está anunciando. Ano passado foi a Enir Noh, a francesa, eu gosto muito do trabalho dela, já vinha lendo os livros da Enir Noh antes mesmo dela ser laureada, já estava prestigiando o trabalho dela antes dela ser laureada com o Nobel de Literatura, mas hoje saiu o John Fosser, norueguês, que já tem um livro publicado aqui no Brasil chamado Melancolia. E aí, no dia de hoje, eu já quis ler o livro dele, porque a Companhia das Letras já tinha me enviado alguns dias atrás esse livro que eles tinham acabado de lançar, que se chama É, Ales, que é esse livro aqui. Então, eu li o e-book assim que foi anunciado. O e-book bem pequeno, né, um pouco mais de 100 páginas, 122 páginas. Deu para ler tranquilo no dia de hoje, passei o dia lendo, e assim, foi uma grata surpresa. Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre John Fosser e esse livro dele que muito me agradou. Vamos lá, saber um pouquinho, sem spoiler, tá? Então, os temas que John Fosser traz são temas que muito me agradam. Eu fui dar uma pesquisada, né, que hoje saiu muita matéria sobre esse autor, e eu fui dar uma pesquisada sobre ele, sobre o que ele faz, enfim. Ele é um autor bem interessante, porque ele é muito conhecido lá na Noruega, um dos grandes autores da Noruega e um dos grandes autores da atualidade. Ele é dramaturgo, escreveu não só romances, mas também peças, são peças que são muito encenadas no mundo afora. Esse autor também é muito traduzido. Aqui no Brasil já teve um livro lançado pela Tordesilha chamado Melancolia. E aí, falar em melancolia é bem interessante, porque um dos temas que ele traz, essa questão melancólica, luto, uma tristeza, abandono. Então, são temas que muito me agradam. Eu não sei o motivo, não me perguntem, mas eu fico muito preso, e são histórias que muito me prendem, muito me fisgam essas histórias tristes. Então, eu não sei o motivo, já tentei procurar um motivo, e assim, não consegui ainda uma resposta, mas quem sabe no futuro eu consiga encontrar essa resposta. Bom, a literatura do John Fosser, aliás, a escrita do John Fosser, me atraiu muito. Logo no início desse livro, É a Lês, eu fiquei um pouco confuso, porque o autor, ele brinca com a gente com a questão de tempo, né? Eu não sabia em que tempo a história estava transcorrendo. Primeiro, eu conto a história ali de Cygnus, eu não estou enganando o nome, me desculpa a pronúncia, porque é norueguês, eu não sei. Então, essa mulher está ali na sua janela, olhando, ela está naquelas espécies de casas, os vilarejos noruegueses, e aí ela está olhando os fiordes, né? Que imagina isso, você ter na janela um fiorde. Os fiordes são entranhas, né? Podemos dizer assim, entranhas, né? Mas é um braço de mar que entra no continente. E é um braço de mar bem longo mesmo. Parece um rio, mas ele fica entre montanhas, muitos estão também por causa de degelos, então eles ficam ali, mas pertencem ao mar. Então, esse braço de mar meio que entra ali no continente, mas é dentro de montanhas, dentro de vales, de morros, então é algo belíssimo. Se vocês colocarem aí na internet, no Google Imagens, ou mesmo no YouTube, fiordes, vocês vão encontrar, é uma coisa belíssima. Então, é muito comum, o relevo da Noruega é muito único. E uma das coisas que eu estava até pesquisando sobre isso, é que, como é um país pequeno, e muitos, todos os anos, diversas pessoas, né? Dezenas de pessoas desaparecem nesses fiordes, nunca mais aparecem. Se perdem lá, morrem, a gente não sabe ao certo. Mas muitos desaparecem nesses fiordes. São depressões muito profundas, então quem não souber nadar ali pode morrer, de fato. Então, é algo que chama atenção do povo ali norueguês, e muitos autores também escrevem sobre isso. O próprio John Foster já escreveu sobre isso, eu até estava vendo que existe uma peça em que ele traz esse tema, e aqui ele também expõe um pouco desse tema. Mas esse livro, ele foca muito na questão do luto, de como você lidar com o luto, também da perda, do abandono, e a questão de gerações. Se eu não engano, esse livro, que é um livro muito curto, ali um pouco mais de 100 páginas, ele vai transcorrer, se eu não engano, em cinco gerações. E aí, a história de Cigna, que ela fica ali na janela, e depois ela começa a pensar, e ela vai de uma hora para a outra, ele não diz em que momento, vou até abrir um parênteses sobre isso, porque o John Foster, ele brinca muito com a questão do tempo, ele não diz qual o tempo, qual o momento em que ele vai virar o tempo. Além do mais, esse livro, eu senti que é um livro com muita velocidade, então, eu achei interessante ler em um dia, porque é um livro que não tem parágrafo, é um livro que tem pouco ponto final, então, tem, claro, as vírgulas e tal, mas é um livro que é como se fosse uma história única, um fio único, então, achei interessante essa história de ler de uma vez só, achei uma... e eu acho que eu até recomendo que vocês peguem um dia e leiam de uma vez só, que é um livro que dá sim para ler em um dia, então, leia de uma vez só, sem muitas pausas, porque eu acho que a experiência foi interessante, e talvez essa velocidade na leitura do texto que o John Foster queria trazer, então, é como se fosse um fio de pensamento, assim, não é fluxo de consciência, esses fluxos de pensamento, mas é um fio de pensamento que, ao mesmo tempo, como se fosse uma espécie de flashback, mas que remete muito às gerações passadas. É um livro muito peculiar, que eu gostei muito da experiência, achei um rearranjo, né, tanto da escrita como da história em si, muito único. E aí, a Significa lá, pensando há 20 anos atrás, ela há 20 anos atrás, quando o marido dela, que se chama Aless, desaparece, ali nos fiordes, né, ele sai, que era comum, ele sair para pescar, e desaparece. Então, esse marido dela, a Asli, né, que desaparece, é bem interessante, porque ela fica esperando ele durante esse tempo todo, então, esses 20 anos que se passaram, ela fica esperando esse marido, então, nesse tempo em que ela conta essa história, ela também remete aos passados, os antepassados ali, os três avós dela, o bisavô, o bisavô, enfim, desse marido dela, né. É bem interessante isso, porque o nome do marido dela se chama Asli, e ele desaparece, né, como eu tinha dito, mas, no passado lá, se eu não chego nada, é o três avô, o irmão do três avô dele, que também tem o mesmo nome, é Asli, ele desaparece, ele não é que desaparece, mas ele morre, em um dos fiordes lá, ele morre aos sete anos, esse irmão do, do, é o tris avô, né, que é o irmão do tris avô, do marido dela, então, ele morre ali, que ele, o menino ganha um barco, que era o desejo dele, ele tinha sete anos, se eu não chego nada, é mil oitocentos e noventa e sete, se eu não chego nada, isso, mil oitocentos e noventa e sete, porque o menino tinha nascido em mil oitocentos e noventa, então, ele, ele vai, o pai dele, não pode ir lá, vai brincar com o seu barco, então, ele vai brincar, lá nos fiordes, ali na margem, e, passa o tempo, a mãe fica preocupada, já está escuro, cadê esse menino, e quando vai em busca, o menino já está morto, então, em homenagem a esse, irmão, do tris avô dele, deram esse nome, né, Asli, para esse marido de Sig, né, aí, então, anos depois, né, anos mesmo depois, décadas depois, esse homem desaparece, né, e desaparece de uma forma muito misteriosa, ele vai pescar, e aí, ele demora a voltar, voltar, e significa apavorada, cadê esse homem, cadê esse homem, e aí, algumas pessoas chegam lá e dizem, não, mas é comum ele demorar, porque ele não vai pescar, então, ah, se acalme, e com isso passou 20 anos, e aí, tem toda essa questão do luto, né, e é bem interessante um ponto que, claro, que esse vai e volta do passado, presente, porque a história presente, se volta ali em 2002, e aí, tem um passado, 20 anos atrás, mas também tem os três avós, os bisavós, né, mas uma coisa que muito me chamou a atenção, nesse rearranjo, nesse, nesse livro que eu gostei bastante, eu digo, esse livro aí, de cinco estrelas, né, que eu gostei muito, é essa questão, do, de um luto, de você lidar com o luto, mas ao mesmo tempo, há uma esperança dentro de você, aquela esperança de que, a pessoa parece que não morreu, porque você não sabe ao certo se ela morreu, então, como há um desaparecimento, e tem essas histórias, né, na Noruega, do desaparecimento de pessoas, como eu mencionei anteriormente, de pessoas que desaparecem nesses fiordes, é interessante porque, como você não encontrou o corpo, como não tem ainda, notícias sobre essas pessoas, fica aquele negócio entragado, fica aquele negócio preso na garganta, aquele, aquele, aquela, aquela apreensão no coração, de que a pessoa vai voltar, e aí tem essa história de Cigna, e se ele voltar, e, sabe aquela coisa, e ao mesmo tempo, é um livro que me deu muita sensação, porque é um livro também, eu quero até comentar isso com vocês, eu achei um livro muito sensorial, e isso me fez abrir os olhos para João Fosse, porque eu já quero ler outras coisas dele, é um livro muito sensorial, porque você sente um pouco da opressão, e ao mesmo tempo, da solidão dessa personagem, que sempre espera alguém, e aí tem essa sensação de solidão, naquele, naquela, naquela paisagem exuberante, bonita, além dos fiordes, na Noruega, gente, eu achei um livro, peculiar, um livro, muito experimental, mas ao mesmo tempo, é de uma beleza, gente, estonteante, é transcendental, porque, gente, assim, eu estou ainda em êxtase, mas ao mesmo tempo, ainda estou processando essa história, porque, eu acabei de ler, não faz nem 10 minutos, 15 minutos, que eu liguei a câmera aqui, ajeitei as luzes, para conversar com vocês, sobre esse livro, sério gente, que livro, bom, bom, porque é um livro que, é, mexeu comigo, nessa questão da solidão, mas ao mesmo tempo, na questão de lidar com o luto, que às vezes é difícil, a gente lidar com o luto, sobretudo, é, uma morte repentina, é, de pessoas que desaparecem, e ao mesmo tempo, essa questão da solidão, mas ao mesmo tempo, essa ir de volta no tempo, e além do mais, a escrita bem experimental, do João Fosse, eu achei, brilhante, muito bom, uma experiência, muito agradável, então, eu super recomendo, é uma viagem, bem bacana, então, é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dá aquele like, eu não dei muitos detalhes, porque eu não quero dar spoiler, pra vocês sentirem essa história, que é uma história muito boa, muito bem construída, e eu tô bem empolgado, pra os próximos livros desse autor, tô curioso, é isso, não deixa de dar o like, se inscreve, até mais, tchau,